Salve pessoal, o jogo do campeonato gaúcho, Grêmio e Juventude, o Grêmio vence por 3 a 1 o Juventude, os gols do Grêmio marcado pelo Cristaldo, Diego Costa e Nathan Fernandes fizeram os gols do Grêmio E o gol de Juventude marcado pelo Gilberto fez o gol de Juventude, e com isso o Grêmio vence e é campeão do campeonato gaúcho, e com isso o Grêmio é hectacampeão do campeonato gaúcho Parabéns, o Grêmio é hectacampeão do campeonato gaúcho Esse foi o vídeo, obrigado a todos que me ouviram aqui, obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva o canal, deixa o like, anota o próximo vídeo, fui!